Olá gente, eu vou fazer uma receita a pedidos. É bem simples, a pessoa não quer sabão com soda. Nós sabemos que esse sabão aqui que é feito em mercado, ele vem com soda. Só que nós vamos dissolvê-lo, tá? Então não vai ficar com a quantidade tão forte quanto o outro que nós fazemos diretamente com soda. Eu resolvi fazer com o verde, tá? Para ela. Depois eu vou fazer com o azul. Não todos iguais, tá? Depois eu vou fazer um desse aqui com o verde. Assim como ela me pediu, André, eu quero um simples e quero um mais sofisticado, um mais potente, da maneira que ela falou lá, que eu tô falando, tá? Só que eu não vou relar, não. Eu vou picar ele, tá? São exatamente três e meia da manhã, ó. Então eu vou picar ele e vou deixar ele de molho já na água para facilitar para a gente amanhã, para a gente poder estar fazendo essa receita, tá? Eu tô usando o Minuando porque no meu mercado não tem o IP de coco, está em falta. Tanto o verde, o de coco, o azul, está em falta. Então eu vou fazer com o Minuando, mas eu gosto de fazer mais com o IP. Mesmo assim não vou deixar de fazer, tá? Esse aqui inicialmente nós vamos usar três barras. Duas do verde, né? Que ele é desengordurante, tá bom? É glicerinada, ele tem um, aqui ó, pra vocês verem, o de desengordurante, tá? Então, eu coloco ele como se fosse um, por ele ser desengordurante, um sabão de limão. Eu vou acrescentar o coco, porque o coco dá pra gente lavar roupa delicada, entendeu? Roupas finas. Eu vejo assim, o sabão de coco como um sabão assim delicado, bem delicado. Vamos ver como é que vai ficar a multiplicação, tá bom? Eu vou picar, vou colocar na água, não vou mostrar pra vocês agora, porque já são três e meia da manhã, gente. Tá? Todo mundo dormindo, eu tô falando aqui, ó. Eu vou picar e amanhã eu vou mostrar pra vocês, picadinho, dentro da água. Tá bom? Até lá, então. Beijinho. Gente, eu sempre falo pra vocês que vou mostrar depois, mas não adianta. Eu fico sempre com a minha consciência pesadinha, então eu mostro a vocês aqui, tá? Eu vou deixar ele até amanhã, piquei assim grosseiramente, tá? E botei um litro e meio de água aqui, tá? Se eu achar necessário amanhã, eu coloco mais meio de água, tá? Ok? Então eu coloquei esse minuano, mais esse de coco. Certo? São três sabões aqui. Então até amanhã. Beijão. Olá, gente. Aqui tá o sabão, tá? Eu cortei ele pra deixar ele. Mas eu confesso a vocês que me arrependi, prima. É melhor a gente ter um pouquinho mais de trabalho, porque acabou gastando mais gás e ele demorou muito, 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 muito mesmo. Quando fui ver ele já tava, é... A água já tava secando e eu coloquei mais meio litro d'água. Então aqui nós temos dois litros. Eu vou dar até uma batidinha com mix, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aí eu ia colocar nessa bacinhazinha aqui, mas nem vou colocar pra gente não perder muito sabão, tá? É bem simples. Aqui tem duas barras desse sabão e um sabão de coco, também da mesma marca. Agora eu vou colocar duas quantidades de sabão em pó. O meu sabão em pó. O meu sabão em pó com anil, tá? Estou vendo as pelotas que estão dando. Ah, Andréia, mas seria melhor você dissolver... É, eu também gosto de dissolver, mas hoje eu tô querendo fazer um pouquinho diferente, tá? Tudo a gente pode fazer, gente. Ontem as pessoas falavam comigo, Andréia, você tem que dissolver antes, Andréia? Você pode mudar a ordem dos produtos? Ó, o ideal é que a gente faça numa ordem, mas nada implica que a gente inove as coisas, entendeu? Então aí eu procuro inovar. Desde que não vá causar danos, desde que não vai haver explosões, né? Eu vou só pegar o mixer aqui pra gente dar uma batidinha. A minha tomada tá um pouquinho... tem que dar uma trocadinha nela, mas eu vou bater aqui mesmo dentro dessa panela, tá? Pra poder dissolver esses pedaços. Então aqui é um sabão desengordurante, sem soda. É o sabão que me pediram. Eu tenho que muitos pedidos, graças a Deus. Então eu tô voltando a gravar agora, pra ter um dia sem gravar, tá? Enquanto eu tô aqui batendo comigo, eu vou falando com vocês, tá? Então eu tenho pedidos da Amaldina, da Erika, da Joyce Silva, da Cida Moreira, tá? Tem gente me pedindo pra fazer o sabão de bicarbonato com um litro de óleo só. Então se por acaso vocês virem no canal receitas que eu já fiz, porém eu vou estar fazendo com quantidades menores, porque são pedidos, entendeu? Ó, uma já pediu com um litro, A outra já pediu com seis litros do bicarbonato. Pediu o de açúcar. E a Amaldina pediu pra eu mandar um abraço pro povo de Salvador, Bahia. Olha, eu conheço, conheço Ilhéus, Itabuna, minha avó de Itabuna, meu pai. Meu pai foi feito Itabuna, veio pro Rio, na barriga da minha avó. Eu gosto muito do povo daí. A gente aqui, a maioria baiano, sedicano, tudo nordestino. Só nós mesmos aqui, que somos cariocas, tá? Então tem muita gente pra mandar beijo e agradecimento, gente, tá? Obrigada por vocês estarem acompanhando o canal. Desengordurando. Aí vocês vão falar assim, André, você não precisa colocar nada mais. Mas eu quero colocar, eu quero colocar 250, tá? Pra gente ver se dá uma esticadinha maior nele. Não vou colocar bicarbonato, não vou colocar nada. Naquele sabão ali não tem bicarbonato, tá? Só tem anil. Só pra que vocês saibam. Essa pessoa aqui pediu pra eu fazer, pra ela, um verdinho, né? Lá o que eu queria. É justamente isso aqui, que ele ficasse assim, um desengordurante, que não levasse grande quantidade de soda, porque é impossível eu tirar a soda do sabão que já vem do mercado, né, gente? Impossível. Eu, pelo menos, não sei. Apesar de estar estudando, tá, gente? Estou estudando química, sabão artesanal, graças a Deus, pra poder melhorar pra gente, tá certo? Então, ó, como é que ficou gostoso. Agora a gente vai colocar nessa forminha aqui, mesmo que ele ainda fique fino. Por quê? Porque eu separei minhas caixinhas de leite, liso condensado. Aí, sabe, eu recebo mais ajudantes na cozinha, elas acham que é lixo, sabe? Então eu prefiro, sabe, fazer aqui mesmo, ainda que fique um pouquinho baixinho, tá bom? Não vai ficar aquela barrona, mas vai sair o nosso sabão. Gente, eu tenho tantos pedidos que vocês não fazem ideia. Eu tô com três cadernos ao mesmo tempo, anotando os pedidos. Eu saio com um na bolsa, porque quando eu tenho que sair, aí eu vou anotando pelo celular. E porque eu esqueço também, né, gente? Já expliquei que eu tomo a medicação. Tem medicação que me faz esquecer. Às vezes vocês me ouvem meia lenta. Tem gente que me chama de lerda. Mas eu não posso deixar de tomar essa medicação. Porque é a medicação do coração, medicação do diabetes. Então, às vezes causa esse tipo de reação, até mesmo na minha voz. Tá? Então, gente, vamos esperar ficar pronto, tá? Que eu tenho certeza que aqui vai sair um desengordurante maravilhoso. Vai servir pra lavar roupa, Andréia? Vai servir pra lavar roupa também. Vai servir. Ou seja, às vezes suja a roupa de gordura. E aqui, como eu disse, eu coloquei um sabão de coco. Porque o sabão de coco, eu vejo ele assim como uma coisa suave. Tá? Então, dá pra lavar roupas delicadas. Ah, mas você botou o desengordurante. No desengordurante tem o limão. Que tira a acidez, que tira muita coisa. Que ajuda, que ajuda a dar brilho nas panelas. E assim também ajuda na roupa. Tá bom? Então, vamos esperar o resultado deste sabãozinho aqui. E beijos enormes pra vocês, tá? Vocês quase não viram eu fazendo tudo, né? Ninguém me avisou nada. Vocês tinham que dar um toque. Tô brincando, gente, tá? Então, tá aí o sabão. Tá? Desengordurante. Sem soda. Vou colocar assim, sem soda. Porque foi como ela pediu. Espero que dê certo. Tá? Porque eu falei pra vocês que eu vou agora gravar todas as minhas... Como é que eu posso dizer? Não são experiências, né? São testes. Tá bom? Beijão. Gente, só um pequeno teste, ó. Lavar a panela que eu acabei de fazer o sabão agora. Olha quanta espuma do nosso desengordurante. Desengordurante, né, gente? E ele também serve como branqueador. Porque o limão também serve como branqueador. Tá bom? Então, tá aí, ó. Espuma que eu falo. Olá, gente. Então, nós temos o resultado aqui de sabão que me pediram pra fazer. Sem soda. Me pediram também pra fazer o mesmo sabão em pó. Então, eu fiz aqui. Eu coloquei duas barras deste sabão. E uma barra de sabão de coco. Também dessa mesma marca. Coloquei sabão em pó e dois litros d'água. Tá? Então, vamos ver se deu ponto. Aqui deu. A minha tábulinha vocês já conhecem. Vamos ver como é que ele ficou. Ó. Não coloquei bicarbonato. Não botei sal. Não botei nada disso. A pessoa me pediu pra fazer o mais simples possível. Você pode fazer, André? Pode. A única coisa que eu não pude fazer por ela. Porque no meu sabão em pó. Do mais simples que eu tinha. Que ela queria que eu fizesse, né. Eu tinha colocado anil. Não coloquei... Esqueci o nome, gente. Ah. Sal. E bicarbonato. Só de anil mesmo. Então, vocês estão vendo aqui. Aí fica aparecendo até umas enzimas. Mas, ó. Eu fiz hoje pela manhã. Não pode ser pela manhã, né. Porque hoje eu come de tarde. Era 11 e pouco. No dia. Então, eu vou cortar... Não sei se eu corto assim. É. Acho que fica melhor assim. Dois. Ou se eu faço assim. Melhor assim, né, gente. Tem que botar sabão. Porque minha mão é meio abençoada. Ela entorta assim, sabe. Ó. Estou vendo que ele não é molenga. Apesar dele não ser molenga. Isso não significa que nós temos que pegar ele agora. E sair lavando louça. Não significa. Tá? Ó. Falei com a minha mão uma tortinha. Só um bocadinho, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Como é que ficou o nosso sabão. Então, ele tem que secar. Tá? Mas ele, ó. Mesmo ele estando recente. Então, nós temos que deixar pelo menos três dias. Pra ele poder secar. Tirar ali da forma. Colocar no galo. Ou na própria forma. Ou você pode colocar ele de pé. De lado. De outra forma. Mas tem que deixar, tá? O vapor sair. E entrar. O ar circular. Pra poder fazer a secagem interna dele. E a gente usar. Depois de três dias. Você plastifica. E você vai ficar com um ótimo sabão. Eu não vou agora. Fazer teste. Tá? O mais importante. Eu consegui fazer. Gente, olha como é que eu sou. Comecei a cortar o sabão de um jeito. E já tô cortando o outro. Pode uma mulher dessa? Ah, porque assim dá mais barrinhas, Andréia. Ó. Ali deu duas. Aqui dá três. E até uma maior do que a outra. Hum. Agora sim, entendi. Então, ó. Pra vocês verem. Mas você não colocou bicarbonato, Andréia? Não botou nada, não? E botei dois litros de água. Não botei sal, gente. Não botei sal. Andréia, eu não tenho sabão em pó caseiro. Pode usar o sabão em pó que você tiver. O mais simplesinho. O mais baratinho. E ele vai ficar assim. Bonito. Bem durinho, tá? Não coloquei nada além. Então, o nosso sabão, gente, ó. Tá? Eu vou ver se eu faço aqui uma... Uma pose aqui do nosso sabão. Pra gente poder tirar uma foto. Tá bem? Colocar ele assim. Gente, precisa sair bem na foto, né? Tem a hora que eles falam assim, Andréia, você tirou uma foto muito feia de mim. Tô brincando, gente. Tem que brincar, tá? Tem que brincar. Que é coisa pra sério. Então, gente, Deus abençoe a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Que me pediu pra fazer esse sabão simples, tá? Eu já disse a lista que eu tô aqui. Eu coloco no meu caderninho. Tá? Então, eu tenho um beijo pra mandar pra Rosane Zanola, de São João del Rey, Minas Gerais. Tá? Aqui, eu tenho também um vídeo, né? Que pediu o José Roberto, pediu pra eu fazer um vídeo fazendo sabão em pó. Eu já fiz, tá? Já vai... Já vou colocar online já. E tá, mas... De novo. A Ivone, ele veio a pedir pra fazer um sabão em pó. Que vai sabão líquido concentrado. Eu vou fazer. Pode deixar. Já tô... Eu vou passar a madrugada fazendo. Tá? A Efigênia Souza pediu como fazer um desinfetante. Tudo isso eu vou atender, gente. Tá anotado aqui, tá? Beijos pra vocês. A Cida Moreira pediu pra eu fazer um amaciante. Pra ela, especialmente pra ela. O nomezinho dela. Eu fiz vários, Cida. Mas eu não tenho nenhum problema em fazer outro pra você. E a Joyce pediu pra eu fazer 50 litros de Vénix. Olha isso, gente. Olha o problema que ela me arrumou. Mas eu vou estar fazendo, tá? E a Maria do Carmo Silva, ela quer um detergente bom de verdade. O que que você quis dizer com isso, Maria? Explica pra mim. Um detergente bom de verdade. Poxa, a gente tem feito detergente bons mesmo. Mas eu vou tentar fazer um bom de verdade pra você. Bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus prospere lá de vocês. Que Deus possa estar prosperando não só na vida material. Física, mas também no lado emocional. No amor. Né? Que é muito importante pra gente. Companheirismo. Casais. Vocês que estão aí brigados. Vamos fazer a união. A união faz a força. Não faz só o açúcar, não. Tá? Então, gente. Um beijo enorme. Desculpa a brincadeira. Tá aqui o nosso sabão, tá? E como sempre, tá aqui, ó. Confia no Senhor, teu Deus. Espera nele. E o mais ele fará. Tá? Então, aqui tá o nosso sabão. Que foi pedido. Ele está ótimo, ó. Não tem nada assim como foi pedido. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei. Mas não basta que eu goste. Basta que vocês gostem também. Beijão. Amo vocês. Tchau.